De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motorista do carro perdeu o controle da direção quando passava por essa curva e bateu de frente com a carreta que estava no sentido contrário. Após abatido, o motorista da carreta também perdeu o controle. Uma das rodas do veículo se soltou. Segundo o SAMU, a motorista do carro, de 60 anos, foi levada para Santa Casa de Formiga com ferimentos leves.